Oi lindas! E aí meninas, tudo bem com vocês aí? Gente, hoje eu tô aqui na Marisa, vou gravar um vídeo não gravador aqui pra vocês Adoro vir na Marisa porque sempre tem peças bonitas e bem baratinhas E vou montar vários looks aqui pra vocês Gente, aqui no meu canal tem vários vídeos de comprinhas, de não provador E entre outros assuntos, vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem Mas antes de começar a mostrar o look pra vocês, já se inscrevam no canal, já deixa o like E agora eu vou mostrar tudinho pra vocês Meninas, mais um look aqui, gente, coloquei com esse vestido Eu achei um vestido bem levinho, bem bonitinho assim, um vestido bem fresquinho Apesar das manguinhas, ele é um vestido bem fresquinho E o que me chamou a atenção nele, gente, é essa parte aqui, ó, esse decote Achei que deixa bonito, né, esse formato que fizeram nele Valoriza o busto, deixa bonito Aqui ele tem essa amarração Aqui essas listras são horizontais, na parte de baixo já são verticais Olha só como é bonito esses tons Esse tom de rosa aqui é maravilhoso Aqui ele amarra, né, que dá pra regular o decote A manguinha dele vem até aqui O valor dele é R$59,95 Meninas, nesse look aqui eu coloquei um vestido longo Olha só que vestido maravilhoso, todo estampado Aqui na cintura ele tem um elástico que dá pra dar uma cinturada Deixa aqui na frente mais caidinho Aqui ele é ombro a ombro, aí tem esse babadinho aqui, tá vendo? E tem esse detalhe aqui, ó Que é tipo de corda, né? Gente, o valor dele é R$119,95 Adoro peças longas Acho que deixa a gente muito bonita, né? Deixa o look mais chiquezinho E também quem tá indo pra praia, a peça longa é maravilhosa, né, meninos? Gente, o valor do look do vestido anterior é R$69,95, tá? Esse daqui é R$119,95 E o tamanho desse é o tamanho P Mais um look aqui, gente Olha que short maravilhoso Eu acho que esse short aqui já é da coleção de outono, né? Olha só como ele é lindo O material dele é um material bem grosso, mais quentinho mesmo Aqui na frente tem dois bolsos O modelo dele aqui é tipo clochá, tá vendo? Aí aqui amarra Esse tamanho é o R$38,00 O valor dele, deixa eu olhar aqui pra vocês O valor dele é R$69,95 Aí eu coloquei com essa blusinha Olha que blusinha mais linda Marronzinha, mais básica Aqui ela tem esses detalhes, tá vendo? Esses recortes Com esses detalhes O look todo ficou assim Eu tinha amarrado ela aqui atrás, ó Pra mostrar assim um pouco mais de pele Achei lindas essas peças, tá, meninas? O comprimento da blusa é assim, ó Sem amarrar, fica assim O valor dessa blusinha é R$59,95 Aí o comprimento dela é assim mesmo, né? Aí eu tinha dado uma amarradinha aqui Assim, ó Pra mostrar um pouquinho de pele Obrigada esportiva Conheça agora a pré-coleção Mais um look aqui Mais um short No mesmo estilo daquele anterior Que eu mostrei pra vocês Olha só, gente Que peça maravilhosa No mesmo modelo coxá, né? Aqui amarra aqui na frente Aqui também tem dois bolsos Todo listrado Nesse tom branco E a lista Nesse tom azul O valor dele é R$59,95 Aí eu coloquei com essa blusinha aqui De jeans Só que ela é bem compridinha assim Ficou bonitinho? Ficou bonitinho Mas ficaria mais bonito Se ela fosse mais curta Tá vendo? Porque assim Tipo assim, ó Mostra pra vocês Assim, ó Pra poder mostrar O modelo aqui do short Em cima Mas é uma blusinha jeans Bem bonitinha Tá vendo? Tem esses babadinhos Alcinha fina Um croftzinho mais focadinho Mas pra usar com esse short Na minha opinião Ele deveria ser mais curtinho Fogadinho mesmo Só que mais curtinho O valor dele também É R$59,95 Deixa eu dobrar aqui pra vocês Pra vocês terem a noção Como é que ficaria Se ele fosse mais curtinho Nesse look aqui Eu coloquei um vestido O material dele é Tipo imitando jeans Ele é um vestido Comprimento mid Aqui ele tem um bolso Tá vendo? Na sua tendência De botões Todo de botões De manguinho Um vestido aí Bem comportadinho Bem bonitinho, né? Casual E o valor desse vestido É R$139,95 Eu achei uma peça Muito bonitinha, né? Arrumadinha e bonitinha Gente, olha só A playlist da Marisa É a melhor de todas as lojas Vamos ouvir aqui As músicas, ó Sempre gosto das músicas aqui Bem diferente das outras lojas Das outras fashion Aqui na Marisa Esse foi o look aqui Que eu montei Coloquei essa blusa Que tá vendo? Super colorida Com essas lantejolas, né? A gente vira ela, ó De um lado ficou esse azul Vou virar Vai ficar tipo um cinza Bem escuro Aqui embaixo, ó Aqui embaixo O rosa fica rosa Até escrito selfie Essas cores azul Rosa, dourado Aqui eu dei um nozinho Nela, né? E o short Coloquei esse short jeans Com a estampa Aqui na lateral De animal print Meninas, no meu canal Tem um vídeo aqui Só de animal print Eu vou deixar linkado Pra vocês conferirem E a barra dele, gente É toda desfiada Cintura alta Achei que ele veste Super bem O valor dele é R$69,95 E o valor da blusa R$49,95 Se você tá procurando Um look aí mais Mais simplesinho Sem colocar muita coisa, né? Esse daqui É uma ótima opção Pro carnaval Olha só o estilo Desse macacão Muito lindo dele Só que ele ficou Um pouco folgado Pra mim Eu acho que o 36 Iria ficar melhor Esse daqui é o 38 O comprimento dele É o comprimento normal Tá vendo? Aqui tem dois bolsos Aqui cheio de botões Aqui em cima Amarra, tá vendo? Não tem botões Aqui é amarrado E o valor dele É R$129,95 Uma peça bem estilosa, tá? Que eu achei E por baixo Eu compus com esse cropped Aqui, ó Tá vendo? A estampa dele No xadrez Em tom vermelho E aqui, ó Tem essa faixa aqui, né? Com o branco peito E vermelho Aqui tem essa abertura O valor desse daqui, gente R$49,90 Então, meninas Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe um comentário aqui E me fala qual look Vocês mais gostaram Clique em gostei Beijão pra vocês Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau